O que é o forró de pé de serra, Domingues? É isso que você tá vendo aqui. Isso é o forró... Esse é o forró de pé de serra. Esse é o forró de pé de serra, porque é o puro. E você não pode confundir o forró com o baião, com o shot, com o arrasta-pé. Tudo não é forró, não. Então qual a diferença? Você mostrou o forró de pé de serra. O que é o baião, então? Baião. Você vê que tem uma diferença. E o arrasta-pé? O arrasta-pé. Ih, que tá bom demais. Ei, delícia. E tem o shot, né? Ah, o shot? Mostra o shot, então. Tem o chachado. Ah, então vamos mostrar um pouquinho do shot. E o shot também do shot. Todo tempo, quanto houver pra mim é pouco, pra dançar com meu benzinho numa sala de repouco. Todo tempo, quanto houver pra mim é pouco, pra dançar com meu benzinho numa sala de repouco. E o chachado? E o chachado? Chachado. Vai de chachada, Anastas. E aí, anastas. Mas pra dançar com meu benzinho. Vamos lá. E o chachado, vamos lá. Legenda por Sônia Ruberti